Bom, gente, a visualização radiográfica, ela é fundamental. É a arte do dentista de fazer uma coisa 2D, que é uma radiografia, tá? Pode ser o 3D também, com uma tomografia, enfim. Mas, normalmente, é uma panorâmica, né, que você usa pra fazer essas extrações. É a arte de você pegar uma coisa 2D e projetar para o 3D, que é o seu paciente. Seu paciente é 3D, certo? Altura, largura e profundidade. Você tá vendo uma pessoa ali, e você tem que olhar aquela radiografia e buscar pontos de referência pra conseguir, muitas vezes, achar aquela coroa. Então, visualização radiográfica é fundamental. Fora que essa visualização, ela vai ser importante pra que você veja quais são os riscos daquela cirurgia. Se existem riscos pra você, até pra você colocar no TCLE, no Termo de Consentimento Livre Esclarecido, em que o paciente tá ciente dos riscos daquele procedimento cirúrgico. Como esse aqui, por exemplo, do canal, do canal do nai, né, do nervo alveolar inferior, do canal mandibular. Então, você vê que o nervo alveolar inferior, ele passa aqui pro canal mandibular, e a região onde os dentes estão, a raiz desses dentes está, é muito próxima. Tá? Então, existe uma chance de ter parestesia. Nessa situação aqui, né, esse aqui principalmente, né, esse aqui principalmente existe. Tá? Então, observar a radiografia 2D e imaginar 3D. Isso é uma coisa que você vai fazer com prática. Não tem jeito, gente. A radiografia é um negócio, né, que eles pegaram uma coisa 3D e planificaram o negócio. Claro que vai ter um trocentas distorções, né, e também vai ter aí algumas alterações. Você vai ter sobreposição de imagens, sobreposições de acidentes ósseos e tudo mais. Mas a gente consegue ler essa radiografia, a gente aprendeu isso na faculdade. Se você tem dificuldade de ver essas radiografias, é importante que você reveja a anatomia radiográfica, porque ela é fundamental pra gente fazer esse tipo de procedimento. É através dela que você vai achar, você vai saber onde você vai fazer a sua osteotomia pra achar a coroa desses dentes, que normalmente estão em infraossos, tá? Você vai determinar até onde vai o seu retalho pra que você faça o afastamento e com isso você conseguir enxergar de forma adequada. E até mesmo aonde você vai fazer os cortes, como que você vai fazer os cortes daqueles dentes. Então, em caso de dentes totalmente inclusos, é possível observar a proximidade da coroa, né, e guiar a sua localização. Você tem uma pista, né, você sabe por onde você tem que começar ali a fazer a osteotomia pra você poder achar aquele dente. Posicionamento da radiografia, de forma... Isso é uma coisa que eu faço até hoje, tá? Hoje eu tenho um monitor na minha sala, mas antes eu não tinha. O que eu fazia? Pegava um durex e grudava ali a radiografia num lugar onde tivesse um pouco de iluminação. Ai, gente, a vida já foi dura. É onde você tivesse um pouco de iluminação, pra você ficar enxergando a radiografia. Sabe um lugar bom? Sabe aquela parte ali do foco? A haste do foco? A haste horizontal? Eu colava ali. Porque você olhava sobre luz, né? Aí você conseguia ver a radiografia. Põe a radiografia no local que você consegue enxergar. Quando você achar que você não tá achando, que você não tá vendo, olha a radiografia. Busca pistas, busca regiões ali, ó, próximos daquela coroa, daquele dente que você está enxergando, pra que você consiga guiar seu movimento e assim fazer a oxiotomia, fazer a odontosexão de forma mais assertiva. Às vezes você tá olhando, você tá falando, tem um gancho, aquela raiz tem um gancho. Eu preciso, de repente, fazer um desgaste na parte posterior, na parte atrás daquele gancho, pra que eu consiga, com a alavanca, deslocar esse gancho e ele sair. Depois eu vou mostrar isso pra vocês. Mas essas são questões que são interessantes. Você sempre ter a radiografia do paciente presente na hora que você estiver fazendo a cirurgia, tá?